Olá, estamos no ar com o TV, o Jornal Primeira Edição, confira os destaques de hoje. Festival Literário de Botuporanga será em agosto. A organização anuncia os primeiros detalhes do evento que será na área central da cidade. Reclamação dos moradores do Jardim Alvorada vai parar na justiça. Eles se queixam por cheiro forte produzido pelos materiais utilizados por uma empresa de funilaria e pintura de veículos. No quadro Solidariedade, você vai ver o trabalho dos palhaços de plantão em hospitais. Eles levam alegria para quem está internado. E ainda no esporte, o destaque é para um grupo de ciclistas de Botuporanga que tem conquistado muitas medalhas por aí. Estes e outros assuntos agora no TV, o Jornal. Boa tarde. E já está definido, em agosto, tem a quinta edição do FLIV, o Festival Literário de Botuporanga. Assim como foi no ano passado, o evento vai ser no centro da cidade e deve reunir conhecidos nomes da música e da literatura. Os primeiros detalhes foram anunciados na sexta-feira. A quinta edição do Festival Literário de Botuporanga já tem data definida, de 7 a 15 de agosto. O festival vai ser realizado na Concha Acústica, Praça Cívica e na Praça Matriz. E depois de registrar um público de cerca de 160 mil pessoas nas edições anteriores, a expectativa é que o FLIV se torne ainda mais conhecido. No ano passado, nós já trouxemos o evento para o aniversário da cidade, que isso, obviamente, criou uma grandiosidade maior, tanto em termos de atrações de autores, escritores, contação de história e também várias atrações musicais. Nós tivemos atrações de todos os gostos, para atender todo tipo de público e acredito que chegou ao agrado da população e muitas pessoas de fora vieram para cá. Então a intenção nossa é que seja melhor ainda para que muitos turistas possam vir a Botuporanga durante essa semana. Neste ano, o festival homenageia o poeta Manuel de Barros, que morreu no ano passado, aos 97 anos. Duas atrações estão confirmadas, Demônios da Garoa no primeiro dia do evento e Zélia Duncan para um encerramento. Entre as novidades deste ano, a organização reservou um espaço exclusivo para os artesãos e os ambulantes. A gente entendeu que era necessário um espaço que houvesse alimentação e também prestigiar o artesanato. As entidades procuraram o FLIV interessadas em comercializar as peças que são feitas lá de forma voluntária. Isso também ajuda a comunidade e o FLIV se tornou um evento que a comunidade inteira abraça e se sente parte desse evento. A gente é procurado pelas entidades, pelos artistas e que todo mundo acaba se sentindo parte do evento que se tornou o principal evento do aniversário da cidade. O festival, que surgiu como uma forma de incentivar a leitura entre as crianças, este ano fez questão de incluir atividades até para os bebês. O festival literário, que agora está indo para o quinto ano, ele tem esse foco de se firmar como um dos mais importantes festivais na área de infanto-juvenil. E, em especial, esse ano a gente está trazendo a programação do Primeiríssima Infância, que é a Semana do Bebê, para dentro do evento. Então, a gente está aliando esses eventos com uma programação que atenda desde zero anos, que é a faixa de Primeiríssima Infância. De acordo com a secretária da Cultura e Turismo, Silvestre, a programação completa do FLIV deve ser anunciada nas próximas semanas. E a Unifev está oferecendo novas vagas gratuitas para o curso técnico de estética, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego, o Pronatec. As inscrições começaram hoje. Para participar, é preciso ter o ensino médio completo e ter feito a prova do Enem do ano passado. Para garantir uma vaga, basta acessar o site do programa, o sisutec.mec.gov.br. Este ano, o curso será no período da tarde, de segunda a sexta-feira, da 1h30, às 5h40, no Campo Centro da Instituição. Mais informações na área central da Unifev, que fica no telefone 3405-9999. Hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Votoporanga. Quem traz os detalhes é a estudante de jornalismo, Stephanie Barbará. Sete projetos devem ser votados hoje na sessão da Câmara. Entre eles, um que deve causar maior discussão entre os vereadores é o que inclui o Votopreve, Instituto Previdência do Município, no plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais. Tem ainda projetos que autorizam a parceria da Prefeitura com o Governo Estadual para desenvolvimento de alguns programas na cidade e também denominação de ruas. A sessão da Câmara começa às 6h da tarde e toda a população pode participar. Stephanie Barbará para o TV O Jornal. Obrigado, Stephanie. Amanhã, às 7h30 da noite, a TV Unifev transmite a sessão na íntegra. Agora vamos falar de um problema que moradores do Jardim Alvorada em Votoporanga estão enfrentando há pelo menos quatro anos. Eles reclamam do cheiro forte que vem de uma empresa de funilaria e pintura de automóveis. O caso já foi parar na Justiça. Esta é a realidade na casa da Dona Ilse, no bairro Jardim Alvorada. A maior parte do tempo é assim, portas e janelas fechadas. E não é por conta de bandidos, não. O inimigo da aposentada é outro, invisível e que tem prejudicado e muito a saúde dela. O odor de solvente muito forte. Isso está chegando a fazer mal para mim. Eu ando com enjoo, com tontura. Há 20 anos, Dona Ilse mora aqui e de quatro para cá tem horários fixos para conseguir arejar os cômodos. Aos sábados e domingos e de segunda a sexta, das quatro às sete da manhã e depois das sete da noite. Quando a empresa fecha. A moradora acredita que o cheiro do solvente sai desses tubos que ficam bem ao lado do quintal da casa dela. Por diversas vezes tentou conversar sobre o problema com o proprietário, mas até agora não conseguiram chegar no acordo. Não tem acordo com ele. O nosso caso está no judiciário e está parado. Eu acho que é um caso urgente. Ela ainda buscou a ajuda da prefeitura, fez reclamações na ouvidoria municipal e reuniu assinaturas da vizinhança. Até os fiscais da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, estiveram no local e notificaram a empresa. Mas Dona Ilse diz que nada adiantou. Da CETESB eles já vieram várias vezes aqui, seis vezes ou mais que eles vieram aqui, os fiscais. A prefeitura também veio. Todos constataram o cheiro, tanto a CETESB quanto a prefeitura. Mas por enquanto não foi resolvido. Não sei o que a gente tem que fazer, até quando vai, porque há quatro anos já era para ter uma solução. Já Luiz Fernando, o dono da oficina, se defende. Ele conta que quando se mudou para o bairro, em 2011, ficou sem a cabine de pintura por quatro meses. Período que começaram as reclamações. Nessa época que eu trabalhei sem a cabine, eu realmente concordo que eu incomodava ela. Porque a única que vinha reclamar aquilo era ela, mas eu incomodava ela. Por quê? Porque pintava aqui e saía muito a poeira de tinta para o lado da casa dela. Mas depois que eu resolvi esse problema da cabine, que fez a cabine, parou de sair o cheiro de tinta. Depois do espaço montado, a oficina foi autuada cinco vezes pela CETESB. O valor das multas passa de 200 mil reais. E o proprietário afirma que atendeu todas as exigências do órgão de fiscalização ambiental. Vai projetos para a CETESB São Paulo, vota projetos sem autorização e vai e volta e vai e volta. E eles continuam me multando. Eles vêm aqui, falam que está cheirando, sem nenhum aparelho, sem medir, sem nada. Só pelo próprio nariz deles. E eles vêm me autuam e me mandam as multas. Na tentativa de amenizar o barulho, até isopores foram colocados em volta do prédio. E esse impasse acabou parando aqui, no Fórum de Votupuranga. Desde 2013, foram três audiências. O motivo? O incômodo que a oficina causa a alguns moradores do bairro. Só que até agora, nada foi decidido pela Justiça. O único dia, os dois, sábado à tarde e domingo, que eu abro a minha casa, fica a maior delícia na minha casa. Eu me sinto muito bem. E eu gostaria de ter essa paz de novo. Eu espero por uma solução, porque eu estou aqui, estou trabalhando, aqui é uma área mista. Eu tenho alvará para trabalhar nesse lugar, não estou trabalhando irregular. A ouvidoria informou que todas as providências que cabem à Prefeitura já foram tomadas. E agora, a resolução do problema está nas mãos da Justiça. Vale ressaltar que a lei permite a instalação de empresas na área onde a funilaria está localizada. A empresa cumpre com as normas e é regularmente fiscalizada pela Prefeitura. Nós procuramos a CETESB, mas ninguém estava autorizado a falar sobre o assunto. E uma mulher de 40 anos de idade morreu atropelada no sábado, por voltas às 18h30 da noite, no posto da Polícia Rodoviária de Votoporanga, na rodovia Euclides da Cunha. De acordo com a polícia, ela tentava atravessar a pista. Testemunhas disseram que o motorista tentou desviar, mas acabou atingindo-a. E hoje tem estreia aqui no TVU Jornal. Agora, todo dia, a Stephanie vai estar aqui com a gente, trazendo as principais notícias da região. Boa tarde, Stephanie. Tudo bem com você? Quais os destaques de hoje? Olá, Wander. Boa tarde. O região de hoje começa com essa imagem inusitada. Um carro ficou com as rodas para cima depois de se envolver em um acidente em Jales. Isso aconteceu no sábado e, de acordo com a polícia, esse veículo teria batido em outro no centro da cidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em Tanabi e Jales, a Polícia Federal apreendeu no sábado mais de R$ 8 mil e quase 4 quilos de maconha, além de dois carros e uma moto. Dois homens foram presos e, se condenados, eles poderão pegar penas de 8 a 25 anos. Já em Rio Preto, Wander, três jovens confessaram que eram traficantes de droga e foram presos com mais de 100 porções de cocaína e R$ 400 em dinheiro. Eles estavam em um carro com placas de Arasatuba, mas eram de Potirendaba e foram parados durante uma fiscalização da PM. E a nossa última notícia de hoje, Wander, é de Birigui. Uma associação desenvolve na cidade um trabalho voltado a quem descobre diabetes muito cedo. A troca de experiências e as orientações tem levado crianças, adolescentes e os pais a enfrentar o problema de forma tranquila. Cerca de 500 pessoas são atendidas por mês. Bom, Wander, essas foram as notícias de hoje. Amanhã eu volto com outros destaques da região. Tenha uma ótima tarde. Obrigado, Stephanie. E até amanhã. A Santa Casa de Votupuranga e de outras cidades da região, como Jales e Arasatuba, participaram hoje do movimento Acesso à Saúde, que teve como objetivo chamar a atenção da população para as condições financeiras das Santas Casas e também dos hospitais filantrópicos. Durante a ação, foram apresentados números de como estão essas entidades. E hoje é dia de solidariedade aqui na TV Unifev. Nesta segunda-feira, vamos conhecer duas pessoas que fazem parte do grupo Palhaços de Plantão, que tem como objetivo levar muita alegria para os hospitais de Votupuranga e região. A reportagem é da estudante de jornalismo Stephanie Barbará e do cinegrafista Carlos Nunes. E hoje você vai conhecer um pouquinho da rotina do hospital de uma maneira, digamos que, diferente. Nós vamos acompanhar duas pessoas que dedicam o tempo que tem para poder levar alegria para quem está internado aqui. E um detalhe, de forma voluntária, são os palhaços de plantão. O trabalho dessas meninas começa logo cedo. Em pouco tempo, tudo vai ganhando uma nova forma, ou melhor, um novo personagem. Esse trabalho, para mim, além de ser um trabalho social, que é um trabalho que eu gosto bastante, que é estar nos hospitais ou em asilo, lar dos velhinhos, o contato, quando você abre um quarto e brinca e se diverte, para mim é muito bacana, muito gostoso. E quando você começa a se vestir, já começa a pensar, nossa, mais um dia, mais um quarto, mais uma ala, porque às vezes os enfermeiros se divertem bastante também com a nossa visita. E é isso, é super bacana o trabalho, eu gosto bastante. A gente tem o intuito de levar alegria para o quarto, porque quem está internado, ele não tem condição de entretenimento, a única coisa que tem é TV, ou algum filme, até o celular mesmo. Só que aí a gente leva alguma coisa diferente, uma realidade em que a criança, ela manda no quarto, porque muitas vezes o médico chega, dá ordem, a enfermeira vai lá e dá a medicação. A gente permite a criança a comandar. Então, a partir do momento que eles permitem a gente entrar, a gente tem um número, a gente apresenta, ele gosta ou não gosta. E com esse look super despojado, típico desta época, que essas duas palhacinhas vieram até o hospital em busca de uma festa junina. A gente está fazendo essa visita aqui, na Unimedes e depois lá na Santa Casa. O que acontece, essa semana é de festa juninas, que você pode ver que eu estou de festa juninas. E aí a gente vai e faz, procura a festa junina, que a gente procura, mas não está achando que a situação está tão preta, que até os dedos estão pretos. Não foi muito boa essa, mas a situação está preta mesmo, gente. A coisa está feia, gente. Você vai entrar num quarto e não tem quadrilha, você entra no outro e não tem quadrilha. Não tem quadrilha em lugar nenhum, gente. Não tem festa junina, não tem nada, não tem pipoca, não tem que... Então, a situação está preta, gente. Está feia, que eu não achei nenhuma pipoca até agora. Você achou? Não acha, gente. Não acha mesmo, que a situação está feia mesmo. A animação não faltou por aqui. Até uma paródia com música típica de festa junina tem. Quando olhei a enfermeira com aquela injeção, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a medicação? As roupas e as canções fazem referência a esta época, mas o grupo se apresenta durante o ano todo. E em cada mês, há um figurino especial. A gente volta, tá? De qualquer coisa, a gente não achar lá, a gente volta para fazer a primeira, tá? Eventualmente, em algumas datas, né, carnaval, natal, ou a propósito de alguma campanha, por exemplo, de higiene de mãos, a gente cria paródias para estimular as pessoas de maneira engraçada a refletir sobre algo que é sério. Por ano, são atendidas aproximadamente mil crianças em Votuporanga. Além disso, são realizadas apresentações em todo o Noroeste Paulista. Sempre, dois palhaços fazem essas visitas duas vezes por semana, desenvolvendo um jogo individual com cada criança e buscando uma relação engraçada e verdadeira. Caléu mesmo ficou empolgado com as palhaças e garante que elas precisam voltar mais vezes. A grava, tá engraçado, tá roxo mesmo. Eu tô vendo eles pela primeira vez que eu nunca fiquei internado. E outra, se eu precisasse ficar num hospital mesmo, só ficando para fazer companhia para outra pessoa, que se não tivesse ninguém para ficar, né, um adulto, né, aí eu ia ficar fazendo companhia. Aí, eu gostei dos doutores. Mesmo que eu não fique internado outro dia, assim, de acontecer algum outro acidente, eu quero que os palhaços continuem vindo, porque não é só a minha alegria que importa, é a alegria dos outros também. Por isso que eu quero que os palhaços vêm. Há 15 anos, os palhaços de plantão desenvolvem projetos no interior paulista. O grupo conta com 14 voluntários. E segundo o diretor, o trabalho existe principalmente porque acreditam no poder do riso e, na verdade, do palhaço como fonte de promoção de saúde. Os palhaços são atores e, antes de tudo, passam por um treinamento. Não só para o hospital, mas também para atuação na rua, no teatro e em diversos outros espaços cênicos. O principal objetivo é, a gente diz que é rir, mas, no fundo, para nós, o importante é a gente desenvolver uma relação que seja verdadeira. Olho no olho, respeitando a individualidade de cada criança ou de cada adulto que a gente visita. Sempre que a gente vai para algum lugar, a gente pede permissão para entrar naquele lugar. Esse é um espaço das pessoas e a gente está indo lá com a nossa arte sem que eles tivessem ido até nós. E, no final do trabalho, a gratidão por ter feito surgir o sorriso de cada criança. Não, acho que eu vou ir, porque é só quando é filósofo. Aí é o banheiro, gente. Qual que a gente vai sair desse hospital? A porta mudou. Aí é o banheiro. A porta está aí. E eles construíram o banheiro. Para cá, olha. Tchau. 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 É bem bacana. Você é livre para ser você e ser você no mais profundo do seu eu, assim. É bem bacana. Quando a gente bota, coloca o nariz de palhaço e entra no quarto, a gente só vê sorriso, só vê alegria e é uma realidade totalmente diferente. A gente tem essa capacidade de mudar a realidade daquele ambiente. É muito bacana. Esse pessoal é realmente muito divertido. E quem quiser ajudar ou saber mais sobre esse trabalho, é só acessar o site palhaços de plantão, sem o cedilo e sem o acento, ponto org, ou ligar no 997153141. E já depois do intervalo, tem ciclismo. Tem uma equipe que está representando muito bem o Votoporanga nas competições. Na última, trouxe muitas medalhas. É já no próximo bloco. Estamos de volta com o TV Jornal e para falar do tempo. Hoje pela manhã, o Votoporanga registrou 14 graus com sensação térmica de 13. A semana começou fria e as temperaturas devem continuar assim nos próximos dias. Confira na meteorologia. Ventos ainda trazem ar frio para o noroeste paulista neste começo de semana. Em Votoporanga, a tarde deve ser de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. A mínima prevista é de 15 e a máxima pode chegar a 28 graus. Termina hoje o prazo para que os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni, comprovem nas instituições de ensino as informações prestadas no momento da inscrição. A perda do prazo ou a não comprovação das informações resulta na reprovação do candidato. Entre os documentos que devem ser apresentados estão os de identificação, comprovante de residência, de rendimento dos estudantes e dos integrantes do grupo familiar, além do comprovante de conclusão do ensino médio. Quem não conseguiu bolsa na primeira chamada pode ficar atento porque a segunda chamada sai já no dia 6 de julho. E para você que está pensando em qual curso fazer, os alunos de jornalismo preparam uma reportagem especial sobre a graduação de jornalismo na Unifeb. De acordo com o Ministério da Educação, o curso é o melhor do estado e está entre os 10 melhores do país. Confira no Mais Jornalismo de hoje. Para que o estudante de jornalismo realize as atividades práticas e tenha condições de ingressar no mercado de trabalho, é necessário que o curso ofereça uma estrutura moderna e de qualidade. Aqui na Unifeb, os laboratórios de produção são aliados da formação profissional e do aprendizado prático. Uma estrutura que poucas instituições têm. A instituição oferece aos alunos ambientes climatizados, além de três laboratórios de fotografia, rádio e TV, onde eles podem aplicar os conhecimentos adquiridos em salas de aula. Esse é o de fotografia. Aqui, os alunos têm a oportunidade de vivenciar a revelação fotográfica. Mas antes, claro, vem a teoria. Santiago é o professor responsável pelo laboratório e sabe a importância que este estúdio tem aos estudantes. Para aquele aluno que está no curso de comunicação, é importante que ele conheça esse tipo de linguagem para que ele possa trabalhar com ela ao longo da sua vida no mercado de trabalho. Mas é particularmente mais interessante para aquele que gosta de fotografia, porque ele lida com uma realidade que a gente não tem no dia a dia. Então, acaba sendo uma aula muito gostosa no sentido de produzir a sua própria fotografia. Não é uma imagem que você clicou, tirou e está no computador. Não, você constrói ela do nada, do zero. É com todos os elementos. Então, a gente tem esse papel mais geral, que é dar a todos essa visão de entender esse meio, essa linguagem fotográfica. E especificamente para aqueles que gostam mais, a questão de aprofundar mais nessa técnica que a gente até chega a considerar artística, dependendo do tipo de trabalho que a gente faz. Outro laboratório que chama a atenção dos alunos é a TV. A instituição oferece equipamentos de qualidade e os alunos podem praticar um pouco como é a rotina do profissional dessa área. O pessoal pode encontrar, não só para disciplinas de telejornalismo, mas para outras disciplinas que se utilizam de audiovisual, equipamentos necessários para fazer as gravações. Então, começa pela acústica do espaço, que ela é bem montada. Ela é toda com sonex, então isso dá um isolamento acústico muito bom. Possibilita a gente fazer gravações, inclusive para a TV, para a TV Unifev. Temos câmeras, temos teleprompter, que é aquele aparelho que você faz a leitura do texto. Temos um conjunto de iluminação também bastante interessante. E, fora isso, a gente também tem, do lado de lá, uma mesa de corte, né? Uma mesa que a gente pode usar para fazer gravações de programas e ir gravando ao vivo e tal, né? Então, é isso que o aluno vai encontrar aqui. Também tem o espaço para o radiojornalismo. As aulas acontecem uma vez por semana e a prática faz com que os alunos se interessem ainda mais. A professora Vera é quem tem a missão de ensinar sobre o meio tão conhecido. Esse laboratório é essencial até para o exercício da prática pelos alunos. A gente tem a atividade em sala de aula, do ponto de vista teórico, mas a gente tem também a atividade prática. E nesse espaço aqui do laboratório, é o espaço onde os alunos podem exercitar, fazer a leitura de textos, praticar o uso do microfone, utilizar, inclusive, o software de edição, de captura e de edição dos arquivos de áudio. Enfim, esse espaço é um espaço de experimentação. Toda essa estrutura de laboratórios é fundamental na formação de profissionais para o mercado de trabalho. A Unifeb já é tradição na arte de formar grandes jornalistas. E nós ficamos por aqui. Não perca durante a programação da TV Unifeb o programa Mais Jornalismo. Até a próxima! Amanhã, o quadro vai mostrar um pouquinho do jornalismo impresso. Você vai ver como é produzido o jornal que chega aí na sua casa todas as manhãs. Vamos falar agora de esporte. O nosso primeiro assunto com o Jociano vai ser ciclismo. Boa tarde, Jociano. Tudo bom? Bom, boa tarde, Wender. Muito boa tarde, Wender. Depois de 4x0 do Palmeiras em cima de São Paulo, o palmeirense está feliz hoje. Vamos falar de ciclismo. Começou bem a semana, né? E o que temos aí de ciclismo, né? A gente já mostrou algumas vezes aqui o Lineker e esse pessoal está mandando muito bem, por sinal, né? É, exatamente, Wender. A equipe de ciclismo voto poranguense tem se destacado nas competições por aí. Como você falou, a gente já mostrou bastante. E a última foi em Potirendaba neste mês. O bom é que eles não trazem uma ou duas medalhas, né? Eles gostam mesmo de trazer dúzias de medalhas. A gente vai ver agora na reportagem. Pedaladas que dão vida aos sonhos. Assim se resume a rotina desses atletas voto poranguenses. Os treinamentos são reforçados, principalmente em época de competições. Esse pessoal faz em média 40 quilômetros por dia. Lineker sabe bem como é. A trajetória de 10 anos sobre duas rodas já lhe rendeu mais de 200 troféus. Sem falar das medalhas. A última conquista foi na categoria geral Elite, no percurso de 46 quilômetros. No domingo retrasado a gente participou de uma prova na modalidade do mountain bike, né? Onde eu fui campeão na categoria Elite, né? E eu acho que toda a galera, a equipe de modo geral está bem preparada e eu também estou bem confiante. Destaque também para a Elton, que há seis meses decidiu mudar completamente os hábitos de vida e partiu para o ciclismo. Ele começou em janeiro e no último campeonato foi campeão estreante da categoria geral, no percurso de 25 quilômetros. Eu comprei a bicicleta em janeiro, venho pedalando uma vez por semana. Em março teve uma prova em São José do Rio Preto, na Vila Azul. Eu fui para conhecer na categoria estreante, fiz um pódio, quarto lugar. Aí dei aquela animada, comecei a treinar um pouco mais, melhorei a intensidade dos treinamentos. E aí nós tivemos uma prova agora em junho, eu fiz o primeiro lugar na categoria estreante, mas geral, né? Então consegui fazer uma boa prova, até assim, acima da minha expectativa. Minha ideia era estar ali no pódio de novo, quarto, quinta. Consegui fazer uma prova bem legal. E Votuporanga tem sido muito bem representada quando o assunto é o ciclismo. Em Potirendaba mesmo, no início do mês de junho, sete atletas garantiram o pódio. E agora alguns já se preparam para o próximo desafio, os Jogos Regionais em Penápolis. A gente vai acompanhando diaturnamente os ciclistas, né? Para analisar como é que eles estão se desenvolvendo. Porque nos Jogos Regionais nós temos a modalidade de velocidade olímpica, velocidade olímpica individual, prova por critério, prova de resistência, que são 100 quilômetros, ciclista pedalando. Tem a categoria também, a modalidade mountain bike e BMX, que é aquelas antigas biciclóis que o pessoal falava. Então, cada atleta tem o seu biotipo, a sua resistência para participar nessas provas. Olhos atentos do técnico, principalmente para o novato da turma, que quer seguir o exemplo dos mais experientes. Gustavo, com 17 anos, vai participar pela segunda vez dos Jogos Regionais e pretende voltar com mais títulos na bagagem. Treinando bastante, consegui a medalha lá. Outro que aos 35 anos também tem se destacado é Fabiano. Ele está na equipe desde 2007 e sempre que pode, dedica o tempo para aperfeiçoar as pedaladas. A perspectiva do PCN é grande, estamos vindo aí com um número de atletas bons, e a perspectiva é a maior possível de trazer o ouro para o Rotuporanga esse ano. E ainda falando de ciclismo, ontem os ciclistas e a população participaram do primeiro pedal solidário bike. A pedalada começou em frente à ABB, na Avenida Francisco Vilar Horta, e teve três níveis, de 9, 24 e 47 quilômetros. Para participar o pessoal doou 30 reais. A arrecadação total vai ser destinada para duas entidades assistenciais de Rotuporanga, o IDAV, que é o Instituto do Deficiente Audiovisual, e a APAI. Muito bacana, né? O pessoal praticou atividade física e ainda ajudou aí essas entidades. É isso aí. Parabéns para todo mundo. Vamos falar agora de Brasil. Sábado não foi lá aquelas coisas para a seleção, né? Ah, rapaz, do céu. Está difícil, hein? Está complicado torcer para a seleção brasileira. O Brasil começou bem jogando contra o Paraguai, fez um gol ali já no comecinho do primeiro tempo, só que aí parou de jogar bola. Fez o gol e recuou o time. E a gente, engraçado, estava até empolgado um pouco no começo do jogo. E de repente, quando terminou no segundo tempo, a gente estava rezando para acabar logo, para ir para os pênaltis, que senão, a qualquer segundo, o Paraguai poderia fazer um gol ali. Fez o gol de empate o Paraguai no meio, na metade do segundo tempo, com um lance grotesco do zagueiro Thiago Silva, que foi lá e deu uma cortada na bola lá. E o pior, né? Ele nem percebeu que fez aquilo. Ele fez todo o movimento, relou a mão na bola e depois foi cara de bobo quando os jogadores da seleção falaram para ele, ô Thiago, o que é isso daí que você fez? E ele pegou e falou que... ele disse que não lembra do lance. Fica mais bizarro ainda a situação. Foi para os pênaltis e aí pesou. Para começar, né, Wendel, teve um lance. O Dunga tirou dois batedores, entre eles o Robinho, que é um grande batedor de pênaltis, e colocou outros jogadores que, no fim das contas, mostraram que não tem a qualidade que se espera para a seleção brasileira, Brasil eliminado nos pênaltis para o Paraguai. E tá aí, fica aquela pergunta, né? Será que vai ter renovação na seleção brasileira? Eu acho que se não começar agora... Não penso no Brasil ganhando a Copa do Mundo daqui a dois anos e meio, não penso no Brasil ganhando uma Copa do Mundo. Mas eu acho que vai sofrer para se classificar nas eliminatórias. Tem que mudar logo mesmo, mudar não só os jogadores que a gente vê que não tem muita opção, mas a mentalidade do time, criar uma forma tática, alguma coisa, trazer alguns jogadores que não estão sendo convocados para tentar montar o melhor time no momento aqui. Senão, o Brasil corre sério risco de não se classificar para a Copa do Mundo, na minha opinião. Copa América que prossegue sem o Brasil. Hoje o Chile enfrenta o Peru às oito e meia da noite. E amanhã, a Argentina e Paraguai seria o jogo que o Brasil faria com a Argentina, também às oito e meia da noite. A gente fica assistindo sem a seleção brasileira para torcer. Triste, né? A seleção brasileira precisa voltar a ser a seleção brasileira, né, Gisele? Um pouco, né? A gente sabe que tem países que estão um pouco melhor que o Brasil, estão com mais talentos, só que pelo menos, a gente espera pelo menos um time bom, um time melhor que o Paraguai, pelo menos. Com certeza. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, mano. Uma ótima tarde. E esses foram os assuntos de hoje do TV ao Jornal, que volta às 15h para 7h da noite, na segunda edição. Até uma ótima tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho